Estamos aqui hoje fazendo uma visita, uma vistoria aqui na Santa Casa junto com o provedor Luiz Alberto Zaccarelli onde nós viemos olhar todas as alas que nós estamos reformando desde que nós chegamos na Prefeitura Municipal nós traçamos um plano de melhorias da Santa Casa e a gente espera concluir, num prazo menor possível todas as melhorias que a gente está fazendo porque Olímpia vai ter um hospital no nível que os grandes centros hospitalares da nossa região tem como Rio Preto, Barretos, como Ribeirão Preto então nós começamos pela lavanderia, pela alimentação de eletricidade pelo gerador de eletricidade, pela cozinha nova, depois pela UTI passamos pelo centro cirúrgico onde o centro cirúrgico foram separadas todas as alas a ala que cuida da desinfecção dos equipamentos saiu de dentro do centro cirúrgico propriamente dita a ala onde as famílias ficam esperando o resultado das cirurgias também foi separada agora o centro cirúrgico está organizado não tem mais janelas porque o problema de infecção hospitalar é muito reduzido da forma com que ele foi planejado e está terminando a sua reforma e junto com isso os novos equipamentos que foram comprados como o arco cirúrgico, que é uma coisa importante e o foco cirúrgico foco cirúrgico é aquele que ilumina o campo da cirurgia agora é um foco cirúrgico para cada sala cirúrgica então assim em breve teremos um centro cirúrgico equipadíssimo aqui na nossa cidade depois nós fomos até os quartos passamos pela atual enfermaria que será substituída a atual enfermaria irá para a nova enfermaria que é no terceiro andar onde nós visitamos depois o primeiro andar ele está reformado nós estivemos lá com os quartos novos equipados e no segundo andar que também está terminando a reforma falta uma pequena parte que está encaminhada já está tudo programado a questão de meses essa reforma será feita e o último andar que é o terceiro andar onde será a nova enfermaria esse está recebendo também uma reforma e lá nós teremos camas eletrônicas novas são 50 camas novas que a Santa Casa comprou então ar-condicionado, televisão, frigo bar para todos os quartos é isso que nós estamos concluindo aqui na nossa Santa Casa depois nós visitamos a área que será a futura hemodiálise então será toda reformada a ala onde hoje tem funções administrativas onde teremos a hemodiálise que a gente espera até o final de março do ano que vem está funcionando aqui na Santa Casa com isso nós estamos aqui no meio do caminho de uma nova Santa Casa depois de 40 anos a Santa Casa de Olímpia vai alcançar o nível que a população de Olímpia gostaria de ter e merece ter por isso nós viemos aqui estamos aqui junto com a diretoria da Santa Casa com o apoio dos vereadores que tem feito economias na Câmara Municipal para transferir recursos para que a Prefeitura possa ajudar a nossa Santa Casa com essas reformas através do presidente Niquinha com quem eu cumprimento os vereadores que tem nos apoiado e junto Prefeitura, a Câmara Municipal e a diretoria da Santa Casa com o provedor Isolberto Zaccarelli a gente vai concluir em breve essa nova Santa Casa para a Olímpia depois vamos melhorar o corpo clínico que é um outro desafio agora estamos equipando, terminando de equipar nós vamos nos debruçar com os médicos da cidade para melhorar a oferta de serviços clínicos da nossa cidade de cirúrgicos também com os médicos com mais médicos prestando serviço aqui na nossa Santa Casa Música 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 Música